O trecho do rio Sucuriú, que contempla o aproveitamento hidrelétrico Santa Rita, teve o seu inventário inicial aprovado pelo despacho 23 de 2001. Devido às restrições ambientais, foi realizada a revisão dos estudos de inventário aprovado pelo despacho 3.413 de 2010. A Minas PCH protocolou solicitação de registro para a elaboração dos estudos de viabilidade do aproveitamento hidrelétrico Santa Rita. Por meio do despacho 3.413 de 2011, a SGH efetivou como ativo o registro para a elaboração dos estudos de viabilidade do aproveitamento. A interessada protocolou o relatório técnico em que identifica a necessidade de reavaliação da potência instalada no empreendimento para valor inferior a 50 MW, o que o enquadraria nos termos da resolução 412 de 2010. Foi protocolado o pedido de prorrogação de prazo para a entrega dos estudos de viabilidade concedido até o dia 14 de janeiro de 2014. A Minas PCH solicitou o novo pedido de prorrogação de prazo, tendo a SGH concedida até o prazo para 14 de janeiro de 2015. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Os parâmetros técnicos atrelados ao inventário hidrelétrico que identificou o aproveitamento de Santa Rita foram aprovados por meio do despacho 3.413 de 2010. E ela se encontra nessa partição de queda com a potência instalada e identificada inicialmente de 61 MW. E observa-se que ela tem a característica de OHE. A Minas PCH, por sua vez, solicita a redução da potência de 61 MW para 48 MW mediante utilização de fator de capacidade igual a 0,76. Sendo seu principal argumento a constatação que a metodologia empregada nos estudos de inventário para determinação da potência teria sido equivocada, uma vez que se trata de curso d'água com alto índice de regularização natural. Nesse sentido, justifica os estudos de energia dos estudos de inventário aprovada ao ter sido fixado o fator de capacidade em 0,60, acabou por supermotorizar o aproveitamento da Santa Rita. Uma vez que, por exemplo, a permanência de vazão associada ao turbinamento mais da usina teria atingido o patamar de 3%. Valor esse muito abaixo do usualmente praticado em estudos similares. E finaliza que também se deveria ponderar o fato de que a redução de potência em 3 MW hora proposta, antes dos 61 contemplados no inventário aprovado, representaria uma redução de energia firme de apenas 1 MW médio. Primeiramente, é importante destacar que a revisão de potência instalada proposta pelo interessado não altera a definição da partição de queda do corpo d'água. Segundo, o conselho de aproveitamento ótimo, pois que não causa interferência nos outros empreendimentos da cascata. Trata-se de demanda restrita, as premissas afetam a simulação energética sem implicar em alteração de queda bruta. Tampouco do arranjo proposto nos estudos de inventário do Rio Sucurion. No caso, em apresa, avalia-se a proposta do interessado em adotar um fator de capacidade superior ao referência para efeito estimativo de potência instalada no aproveitamento Santa Rita, na medida em que o Rio Sucurion apresenta índice de regularização natural significativamente superior à média do país. A SGH procedeu à análise de motorização proposta pela empresa, utilizando os parâmetros definidos do inventário, e concluiu que a proteção de 48 MW estaria mais adequada para o aproveitamento, tendo em vista que essas características hidrológicas da região. Além disso, a motorização acima desse ponto compromete a viabilidade econômica do empreendimento, uma vez que, já para esse patamar de motorização, o incremento de energia gerada para cada 1 MW instalada é de apenas 0,2 MW médio de energia firme. Outro ponto que merece ser levado em consideração referência ao fator de capacidade de 0,73, mais elevado do que aquele recomendado pelo manual de inventário hidrelétrico, proposto no presente reenquadramento. Percebemos que esse se encontra aderente à produção de energia de outras usinas que estão em operação no Rio Sucurion, como nós mostramos na tabela abaixo. A EGIH informa que a alteração da potência instalada é do aproveitamento de Santa Rita para 48 lábios, seu enquadramento nos termos da resolução 412, sem características de PCH. Com isso, caso cajuás a anuência, o processo de viabilidade deverá ser encerrado e o eixo disponibilizado para qualquer interessado desenvolver o projeto base do aproveitamento. Diante do exposto e considerando o que consta do processo, voto pela aprovação de resolução autorizativa na forma de minuto anexo, com a alteração da potência instalada do aproveitamento da Santa Rita de 61 MW para 48 MW, modificando o despacho 3.413-2010, que aprovou a revisão dos estudos de inventário de Rio Sucurion. A disponibilização do eixo para solicitação do registro do projeto base do OHE nos termos da resolução 412. A revogação do despacho 3.343-2011, transferindo para a condição inativa o registro do desenvolvimento dos estudos de viabilidade da HE Santa Rita e a disponibilização a qualquer interessado com o anexo técnico da revisão dos estudos de inventário do Rio Sucurion, aprovado pelo despacho 3.413, e os estudos fornecidos pela menina PCH, que embasaram o presente reenquadramento. enquadramento. É o voto. Em discussão? Jurosa, é que a gente está alterando, então, a potência da usina de 61 para 48. O item 2 do dispositivo está disponibilizando o eixo para solicitação de registro. Isso. Então, o item 2, ele fica em conjunto com o 4. Ou seja, está disponibilizando para qualquer interessado. O eixo não ficaria mais só sobre a menina PCH. Não, não. Para qualquer interessado. Isso. E o item 3, a gente está revogando o despacho que transferiu para a condição de inativo. Então, se a gente revogou o inativo, ele volta para a condição de ativo. Isso. É, tá, é verdade. Acho que a decisão seria alterar a potência de o item 4, disponibilizar qualquer interessado. Isso, está certo. Concorda? Isso primeiro é o 2 e o 3. O 2 e o 3 não tem. Tá certo, tá? Já falei. Tá correto. Ok. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu alterar a potência instalada da AHS Santa Rita de 61 para 48 megawatts, modificando o despacho 3.413 de 2010, que aprovou a revisão de... a revisão dos estudos de inventário do Rio Sucuriú. E também a diretoria da ANEL resolveu disponibilizar qualquer interessado, como anexo técnico da revisão dos estudos de inventário do Rio Sucuriú, aprovado pelo despacho 3.403 de 2010, os estudos fornecidos pela Minas PCH que embasaram o presente enquadramento. Perdão, aqui a gente está disponibilizando o anexo técnico e disponibilizando o eixo também. Então, o 2 é necessário. A disponibilização do eixo para a solicitação de registro de qualquer interessado. Isso primeiro e é só o terceiro. É que o segundo é o eixo e o quarto que virou o terceiro é o anexo técnico. O que, secretário-geral? Próximo item. E tem... E tem...